Oi gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre óleo de coco. Eu já comentei com vocês, o óleo de coco é um dos meus preferidos. E eu decidi trazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês 20 formas que você pode usar o óleo de coco na beleza, né? Pro cabelo, pra pele, pro corpo e também pra sua saúde, né? Como usar o óleo de coco em alguma refeição, ali na sua alimentação. Então o vídeo tá recheado de dicas. O óleo de coco é um dos óleos mais queridinhos, mais famosos e ele é muito rico em ácidos graxos e vitaminas. Eu amo e dá muito certo pra mim. A dica é você usar um óleo de coco extra virgem, né? Um óleo de coco mais natural pra consumo mesmo. E pro cabelo tem que ser o óleo de coco extra virgem também, mas pode ser um desses que são próprios pro cabelo. A Tô de Cacho tem o óleo de coco extra virgem, que eu amo, uso sempre, também tô sempre compartilhando com vocês. Então é isso, separa aí o seu óleo de coco e vamos lá pra dica. Primeira dica, pra demaquilar. Muita gente não sabe, mas esses óleos essenciais, óleos extra virgem são muito bons pra demaquilar. Alguns demaquilantes até tem óleos, então ele ajuda a tirar principalmente maquiagens à prova d'água, que são mais difíceis ali de remover. Com o óleo você consegue remover facilmente e é legal porque já dá aquela hidratada ali, aquela nutrida na pele. Se você tem a pele muito oleosa, você pode usar só pra remover algumas coisas mais específicas, né? Ali na região dos olhos, quando você tiver com uma máscara à prova d'água, uma cola de cílios à prova d'água, ou até mesmo nos lábios, né? Se você tiver com um batom que tá difícil de sair com o demaquilante normal, você usa um óleo de coco e aí você não precisa usar no rosto inteiro caso a sua pele for muito oleosa, tá bom? Segunda dica é usar o óleo de coco como se fosse um primer pra maquiagem. Essa dica é ainda melhor pra quem tem a pele mais seca, ou se quando você estiver assistindo esse vídeo aí, tiver frio onde você mora. Porque, gente, é o que eu sempre falo pra vocês, se a gente não prepara a nossa pele pra receber a maquiagem, se você não hidrata, se você não nutre e você já vai ele direto com a base, a base começa a craquelar, a ficar com efeito meio estranho, porque a sua pele vai começar a absorver a base, porque a sua pele tá precisando de algo pra tratar. Você pode pegar algum conta-gotas ou colocar ele num recipiente menor pra ficar mais fácil de você usar. Então você pode usar o óleo de coco como isso, né? Como um serum, como um primer, um hidratante aí, antes da maquiagem. A terceira dica é pra limpar cílios postiços. Gente, eu descobri isso recentemente e foi a melhor coisa. Porque antes eu usava só água e sabão pra lavar os meus cílios postiços, mas eu sentia que eles ficavam meio ressecados, e muitas vezes nem limpava direito o restante de cola que tinha ali, de máscara, enfim. Então quando eu comecei a usar o óleo pra isso, foi saindo facilmente todos os resquícios de maquiagem que tinham ali, sem falar que deixa os cílios mais brilhosos e não deixa eles com aquele aspecto ressecado, sabe? Então pega a dica. E se você tiver com dó de usar o seu óleo de coco só pra lavar os cílios postiços, você pode usar qualquer algum outro óleo, pode ser até um óleo corporal também que funciona. Quatro, pra limpar pincéis de maquiagem. Principalmente aqueles pincéis de pele, de pó, que já tão mais ressecadinhos ali. É legal você usar o óleo de coco pra tirar o excesso de maquiagem. Depois você pode até vir com um shampoo levinho ou um sabonete mais levinho pra terminar de limpar, mas o óleo de coco também é ótimo pra isso. É bom pra limpar aqueles pincéis menores também, que geralmente tá cheio de delineador em gel ali, sabe? Já tá com aquele aspecto mais durinho. Ou um pincel pequenininho que você usa pra passar batom também funciona. A quinta dica é pra fazer uma equitação noturna, né? A nossa queridinha uma equitação noturna. Vocês sabem que esse é um dos tratamentos que eu mais amo, porque eu acho muito prático, né? Às vezes você tá ali na correria do dia a dia, mas você separa ali um dia à noite, aplica o óleo de coco e vai dormir. No dia seguinte você lava. O seu cabelo tá super nutrido, brilhoso, macio. E uma dica dentro dessa dica é você talvez misturar um produto que seja próprio pra uma equitação noturna com o óleo de coco, até mesmo pra potencializar, né? O efeito do óleo de coco. E também pra ficar mais fácil ele de usar. Porque eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de pegar o óleo direto e já ir aplicando no cabelo. Acho que às vezes faz um pouco de bagunça, de sujeira ali. Eu amo esse leite de coco da Maria Natureza. Então fica a dica dele aí pra vocês também. A sexta dica é você aplicar só um pouquinho antes de dormir. Eu já comentei essa dica com vocês e não é uma uma equitação noturna. É só você pegar uma pequena quantidade e aplicar em todo o cabelo como se fosse um óleo reparador de pontas mesmo. Vai dormir e no dia seguinte você não vai lavar o cabelo. Vai ser um day after normal ali. E você vai ver que seu cabelo vai tá muito mais macio, muito mais brilhoso. Eu gosto de fazer isso em viagem, quando meu cabelo já tá mais ressecado. Se você pegou ar-condicionado, uma chuva, alguma coisa assim. O óleo ali durante a noite em pequena quantidade ajuda a deixar o seu cabelo mais brilhoso, mais macio. Lembrando, isso aqui é um lembrete, um aviso. O óleo, ele costuma dar uma encolhida um pouco no cabelo. É normal se você passar pra dormir sentir que ele amanheceu um pouquinho mais encolhido. Mas depois é só você fazer algum truque aí que você costuma fazer. Inclusive tem um vídeo aqui no canal dando 10 truques pra combater o fator encolhimento. Depois você confere lá. A sétima dica é maravilhosa. É pra você usar o óleo de coco como um pré-shampoo. Você aplica ali em todo o seu cabelo, uns 15 minutinhos antes de você lavar. E pronto. Você lava ali e você vai sentir que o shampoo não vai agredir tanto o seu fio, não vai deixar o seu fio tão ressecado. Essa dica é boa se você tá na correria, não tem tempo de fazer uma humectação noturna, não teve tempo de nada. Aí ali antes de lavar você só aplica um pouquinho e lava. Você vai ver que vai ficar mais macio, mais nutrido. A oitava dica é pra potencializar as máscaras de tratamento. Às vezes você tem uma máscara aí que é só uma máscara de manutenção, uma máscara mais leve. Ou então o seu cabelo tá muito detonado. Você usa o óleo de coco pra potencializar. Então eu gosto muito de fazer isso, porque o meu cabelo é um cabelo que carece muito de nutrição, né? De óleos. Gente, sempre que a gente fala de nutrição, a gente fala de repor os óleos do fio. Então eu sempre gosto de fazer misturinhas aí com óleo de coco pra tratar o meu cabelo. Nona dica, na finalização. Sim, gente. Às vezes o seu cabelo tá muito desnutrido. Você já lavou, já condicionou. Não teve tempo de fazer nenhum tratamento, nem nada. E aí você aproveita da finalização pra dar uma nutrida. Mas é o que eu falei. Talvez o seu cabelo fique um pouco mais encolhidinho. E talvez você fique com aquele aspecto mais pegajoso, assim, do óleo no seu cabelo. É só aplicar em menor quantidade. Mas se mesmo assim ficar com aquele aspecto mais, assim, pegajoso, sabe quando você pega no cabelo e sente o óleo? É só você não ficar mexendo e esperar o seu cabelo sugar todo o óleo. Então fica a dica aí pra vocês. Na finalização dá muito, muito brilho o óleo de coco. Décima dica é fazer massagem no couro cabeludo. Gente, eu já comentei com vocês que a massagem ajuda a estimular mais a circulação sanguínea, né? E também traz aquele relaxamento que ajuda a aumentar o nível do cortisol, o que faz com que auxilie aí no crescimento do cabelo. E o óleo de coco é uma ótima opção porque ele é um óleo antibacteriano, antifúngico. Então vai ajudar ali na saúde do seu couro cabeludo também. Ah, Ana, mas eu tenho a raiz do meu cabelo oleosa. Posso fazer? Pode, só que você vai lavar normalmente depois. Todo mundo que for fazer, vai lavar normalmente depois. Você pode fazer isso tanto pra dormir, se o seu cabelo não for muito oleoso. Aí você já faz a aumentação noturna ali, né, em todo o cabelo. Aí se a sua raiz for oleosa, você aplica ali antes de lavar. Espera uns 5 a 15 minutos e lava normalmente, tá bom? 11. Pra nutrir o rosto. Essa dica é ótima pra você aplicar antes de dormir. Vai dormir? Pega ali e besunta a sua cara de óleo de coco. Essa dica é melhor pra quem tem a pele mais ressecada, viu? Se você tem a pele oleosa, eu não te aconselho tanto, mas pode ser que dê certo, tá? Vai muito da sua pele. E a dica também é você consultar o seu dermatologista, especialista, enfim. Aplica antes de dormir e deixa ele agindo durante a noite, como se fosse uma máscara de beleza mesmo, uma máscara de tratamento. Dica número 12. Pra fazer uma massagem corporal ou facial, né, como se fosse uma drenagem linfática. É muito legal pra você fazer no corpo, pra evitar estrias. Muito indicado pras grávidas também, né, pra aplicar na região da barriga. Claro que é bom você consultar o seu médico também. Mas é um dos olhos mais tranquilos, assim, mais indicados pra isso. Então fazer aquela massagem ali, nas regiões que você sente que você tem mais inchaço. E no rosto também é muito legal você ir fazendo aquela massagem e dando aquela drenada ali no rosto. Principalmente aqui na região da papada, sabe? Quando o rosto tá muito inchado, às vezes você teve um dia mais cansativo, enfim. Você faz a drenagem com óleo de coco, que é maravilhoso também. Você pode pesquisar algum videozinho ou ver alguma profissional que você confia aí pra pegar umas dicas. E o óleo de coco é maravilhoso pra deixar a pele mais radiante, né? Então isso entra também na parte de aplicar no rosto, né, na pele do rosto, pra deixar a pele com aquele glow natural. Décima terceira dica, antes e depois da depilação. Eu já dei a dica da gente usar o condicionador pra depilar ao invés do sabão. Porque o sabão, o sabonete, enfim, resseca um pouco mais, né? Ainda mais que você tá vindo ali com a lâmina, a pele já costuma ressecar mais. Então a dica é você usar também o óleo de coco, né? Você pode aplicar ele e depois vir depilando e ou aplicar depois também, né? Pra dar aquela nutrida ali na pele. É sempre bom, gente, você aplicar algum óleo, algum hidratante depois de depilar pra evitar que a sua pele fique irritada, ressecada. Dica número 14, pra nutrir a área dos cotovelos, dos joelhos e dos pés. Essas áreas geralmente são as partes do nosso corpo, assim, que são mais ressecadas. A área dos cotovelos e dos joelhos costuma até ficar um pouco mais escurecida. Aplica nos pés também, gente. Meu pé geralmente é mais ressecado, eu gosto de aplicar um creme, um óleo, alguma coisa assim. Eu gosto de aplicar isso antes de dormir, porque a pele vai nutrindo ele durante a noite e no dia seguinte tá muito mais macia, muito mais sedosa. A dica número 15 é pra você aplicar na região dos olhos. Se você tem a pele mais oleosa e não quer aplicar ali pra ir dormir no rosto inteiro, mas vai que você tem olheiras, tem bolsinhas, tá com aquele olhar mais cansado, aplica o óleo de coco só na região dos olhos. Muito cuidado pra não enfiar o trem dentro do seu olho também, né? É só que assim na região das olheiras e vai dormir. Olheiras pode ser genético, pode ser cansaço, enfim, pode ter vários motivos. Mas muitas vezes também é falta de hidratação. Sabe quando o corretivo tá craquelando aqui assim na região dos olhos? Às vezes é porque você não tá hidratando, não tá nutrindo. Então o óleo de coco também é maravilhoso pra isso. A dica número 16 é pra fortalecer as unhas e hidratar as cutículas. Gente, sério, essa dica aqui é uma das melhores. Quem me indicou foi a Sara lá da Ateliê D'Arte, ela que faz as minhas unhas. E ela sempre falava, passa óleo de coco porque é muito bom. E eu sempre esquecia. Mas aí teve uma época que eu tava usando mais. E gente, é surreal. Você aplica assim nas cutículas dos pés, das mãos. Pra dormir é melhor, né? Porque não vai incomodar. E no dia seguinte a cutícula amanhece lisinha, massinha. Fora que fortalece muito a unha, né? Então às vezes sua unha tá aí quebrando bastante. É porque você não tá nutrindo. Daí você fica lá tacando um monte de esmalte, um monte de base. Mas às vezes um óleo, óleo de coco vai ajudar bastante. Aí evita aquelas pelinhas, sabe? Que ficam puxando assim. É maravilhoso, sério. A dica é você colocar num potinho pequeno e deixar ali do lado da sua cama pra você não esquecer. Dica número 17. Esfoliante labial e corporal. É só você misturar um pouco de açúcar ali no óleo de coco e esfoliando a sua pele. Esfoliar o rosto, pode ser o corpo também. Aquelas regiões ali que você sente que tá precisando, no pé. Lábios também é muito bom. Mas isso não é muito indicado pra quem tem a pele mais sensível. Aí você vai testando e vendo. Pra mim funciona muito. Pra mim dá certo. E eu tô falando aqui pra vocês nesse vídeo também as coisas que funcionam pra mim. E aí vocês vão vendo o que que vai dar certo pra vocês. Dica número 18. Essa daqui eu descobri esses dias. Pra saúde e higiene bucal. Gente, o óleo de coco tem o ácido láurico que tem esse efeito antibacteriano e antifúngico que eu falei com vocês. Então a dica é você bochechar o óleo de coco todos os dias pelas manhãs pra ajudar ali na sua saúde bucal. Dizem que ajuda até a clarear os dentes. Eu não sei se eu boto muito fé nisso não. Mas existem pessoas que testaram e falaram que funcionou. Aí eu já não sei. Aí se você quiser você testa na sua casa e vê se funciona. E esse é um hábito de beleza milenar. Assim, já usado há bastante tempo. E eu não sabia, gente. Vocês acreditam? Pois é. Se você também não sabia me conta aqui nos comentários. Ah, e se você tá gostando desse vídeo. Clica muito aqui no gostei. Se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos do nosso ano todo dia em abril aqui. Tá bom? Dica número 19. No café. Eu tomei por muito tempo o café sem açúcar com óleo de coco. Você pode bater no liquidificador ou com um mixer. Que funciona super bem. E é uma dica maravilhosa pra quem quer uma alimentação mais saudável. Esse café, gente, com óleo de coco dá muita energia e muita saciedade. Tinha dia que eu tomava o óleo de coco de manhã e ficava com aquele ânimo, com aquela energia. E eu não sentia tanta fome assim. Então é uma ótima bebida aí pra quem quer ter aquele dia assim mais produtivo, sabe? A dica número 20 é pra fazer crepioca ou alguma outra refeição ali. Sei lá, banana frita, gente. Banana da terra frita. O óleo de coco é uma delícia. E é super saudável. Porque como eu falei, vai te dar energia, vai te dar saciedade. O óleo de coco é uma gordura muito boa pro nosso corpo. Então é legal às vezes você incluir aí na sua rotina, nas comidinhas que você for fazer. Substituindo alguma manteiga, algum óleo aí que você costuma usar. Com certeza vai ser maravilhoso. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz com muito carinho, separei, pesquisei várias dicas. Algumas eu uso, outras eu fui pesquisando aí. Pra juntar aqui nesse vídeo as melhores dicas e formas de como usar o óleo de coco na sua rotina. Pra ajudar na sua saúde e beleza. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!